Eu acho que Harvard me ajudou a amadurecer demais. Morar fora do país naturalmente te obriga a se adaptar, desde coisas pequenas até coisas grandes. Pensa, sei lá, a comida é diferente. Ah, mas eu já viajei para os Estados Unidos e eu conheço. Não. Uma coisa é você ter viajado, outra coisa é você morar lá. O jeito que você interage com as pessoas é completamente diferente. Você aprende com a experiência que elas tiveram. E acho que isso, no aspecto pessoal, me fez amadurecer muito. Entender outras formas das pessoas pensarem, conhecer cultura diferente e ficar um pouco mais internacional. Então, acho que foi extremamente valioso. Eu também tive a oportunidade de viajar bastante durante o MBA. Que é uma coisa que eu adoro fazer. Não só porque, enfim, acho super gostoso viajar, mas porque eu acho que, de novo, você aprende muito outras culturas, outras coisas. Conhece gente, faz contato. E acho que isso, ao voltar para o Brasil, e mesmo lá fora, ajuda muito no dia a dia, nas minhas relações pessoais, nas minhas relações profissionais. Então, essa experiência de crescimento de maturidade pessoal foi muito legal. Também foi a primeira vez, depois que eu tinha começado a trabalhar de verdade, me formar e trabalhar e tal, que eu tive dois anos para fazer um pouco mais de coisa para mim mesmo. Isso é incrível. Foi muito bom. Acho que não dá para... Overstate. Não dá para superestimar o quão importante isso foi para mim. Foram dois anos maravilhosos em que você basicamente define tudo o que você quer fazer. Quando você tem 25, 26 anos e está trabalhando que nem um louco, provavelmente você não tem a habilidade de desenhar e ter tanta flexibilidade com a sua vida quanto você tem durante o MBA. Fantástico. Do lado profissional, eu acho que foi um divisor de águas. Eu poderia ter tido... Acho que eu teria tido crescimento profissional sem ir para o MBA? Acho que sim. Gosto de pensar que sim. Trabalhava muito, eu poderia ter ficado no lugar onde eu estava e crescido, etc. Mas acho que o MBA acelerou todo um processo. E eu, eventualmente, acabei mudando de empresa depois de ter voltado o MBA. Eu voltei para o mesmo lugar onde eu trabalhava e saí depois, que é o lugar onde eu estou hoje. Eu não acho que eu teria sido contratado pelo JSC se não tivesse o MBA. Acho que o MBA, primeiro, me colocou em uma posição de, enfim, eles saberem que eu existia. Segundo, ele elimina uma série de incertezas que, especialmente, fundos estrangeiros e empresas estrangeiras têm com relação a um país, uma cultura que eles não conhecem. Então, sei lá, chegar para o JSC hoje e entende que tem uma série de universidades que são muito fortes aqui no Brasil. Mas eu não precisei explicar para ninguém que eu tinha ido para uma universidade forte quando eles viram o Harvard no currículo. Então, a marca ajuda. Sinceramente, eu procuro não utilizar isso, porque acho que isso ajuda a abrir porta, mas não te faz um melhor profissional. Certamente, o Harvard me abriu muita porta e me ajudou a crescer muito. Em termos de contato, é também difícil te explicar quão abrangente isso pode ser. Na minha sala tinha 90 pessoas, cada uma delas com uma experiência, um perfil diferente da outra. E Harvard faz isso, eles escolhem pessoas de um perfil bastante diverso para colocar em uma mesma sala, justamente para facilitar e para transformar essa experiência em uma experiência mais rica. Então, só dali, tem contato com todo tipo de gente, de países diferentes, indústrias diferentes, experiências diferentes. Então, hoje, se eu vou viajar para algum lugar, tem uma chance enorme de eu conhecer alguém que mora nesse lugar ou que vem de lá. E aí você manda um e-mail para o cara, enfim, marca de encontrar, desenvolve relacionamento, etc. Eu, hoje, por exemplo, faço parte de um programa de Career Coach de TBS. Então, sei lá, tem uma série de pessoas com quem eu já conversei, que querem entender um pouco mais sobre o mercado em que eu trabalho ou sobre o Brasil. E aí eles acham o meu contato dentro da rede lá de Harvard, mandam um e-mail, a gente marca uma ligação, marca de se encontrar, alguma coisa assim. Então, ajudou muito. É difícil mensurar até, acho que tudo teria sido diferente.